Hoje vamos falar sobre intoxicação, você fala assim, ah, você é aquela alimentar? Não. Você sabe que a gente pode estar com o corpo totalmente contaminado e a gente pode não sentir absolutamente nada com isso? Não sentimos agora, mas no futuro, hum, a gente pode ter sérios problemas de saúde. Hoje, Daniela Campo, que é nutricionista, tá com a gente. Bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kátia. E agora a gente tem um nome diferente para essa desintoxicação, que é o detox. O que é detox? Detox é o nome em inglês, é a abreviação de desintoxicação. Então, como que funciona? São grupos de alimentos juntos que têm a função de estar eliminando essas toxinas que a gente acumula durante o longo da vida. Através do quê? Através da poluição, a água que a gente toma, a panela, até a panela que a gente cozinha, isso, a panela de alumínio. Ela com o calor, ela tem o poder, o calor tem o poder de estar eliminando o alumínio e o alumínio causa Alzheimer. O alumínio pode causar Alzheimer? Isso, alumínio é certeza que causa Alzheimer. Mas assim, a gente consumindo durante a vida inteira alimentos feitos na panela de alumínio, se a gente tiver uma tendência Alzheimer, esse excesso de alumínio no corpo, vai desencadear doença? Com certeza. E o que que acontece? Na nutrição, a gente tem alguns alimentos que tem o poder de estar eliminando o alumínio. Tá. Vamos chegar lá, mas a gente tem uma pergunta pra você. Vamos lá. Que tipo de contaminação a gente pode ter, assim como o alumínio? Outro dia eu estava conversando até com o meu médico, ele me disse que, comecei a falar também sobre isso no programa. Antigamente, as tintas de parede tinham uma quantidade muito grande de chumbo, isso há muitos anos atrás. Isso. Quando a gente compra uma casa mais antiga e a gente quer reformar, o que que a gente faz? Fala pro pedreiro, pode arrancar toda essa tinta, deixa no tijolo que eu vou fazer tudo de novo, vamos passar a gesso ou o que quiser. E a gente inalando essa tinta com antiga, antiga hein gente, não são as tintas atuais, você pode ser contaminada pelo chumbo. Com certeza. É assim que pode acontecer essa contaminação? Com certeza. O chumbo queima neurônio, isso pode também ficar até esquecida. Além de estar intoxicada. Então quem tem um pouco de falta de memória, pode ser intoxicação também por chumbo? Por chumbo, também por chumbo. O mercúrio, o mercúrio a gente também pode ficar intoxicado por mercúrio, sabe por, através de qual alimento? Pelo salmão. O salmão? O salmão hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele está totalmente intoxicado. Mas esse salmão que a gente compra, que é lindo de locais, que a gente sabe que tem um mar limpo ou qualquer um? A não sei que seja de cativeiro, né, que a água é tratada. Mas o de cativeiro, eles dizem que também não tem ômega 3? Também não tem, então é muito complicado a gente estar avaliando isso, né, ainda mais nos tempos de hoje. Mas é basicamente isso, tem muitos metais pesados que a gente tem que tomar cuidado. O alumínio, o chumbo, o cádimo. O cádimo vem da poluição. Pessoas que moram em cidade grande, é bom estar prevenindo também através da alimentação, tá? Você falou que o chumbo, ele pode ter como um sintoma de contaminação a falta de memória. Isso. Então você começa a esquecer as coisas meio óbvias e você esquece. As outras contaminações também por metais pesados têm sintomas assim ou algumas não trazem sintomas algum? A maioria traz sintomas com certeza, porque é um tóxico, né? Queda de cabelo, irritabilidade, sintomas de TPM, unhas quebradiças. Todos esses sintomas podem vir através da intoxicação por metais pesados. Por todos eles? Por todos eles. São bastantes, né? Poluição, cigarro, água, alimentos com agrotóxico, agentes químicos também, detergentes, sabão em pó, todos esses agentes químicos, eles têm o poder de estar contaminando o nosso corpo. Você falou do agrotóxico, que hoje cedo tinha uma matéria na Globo que falava justamente sobre isso. Uma contaminação que eles perceberam que está muito forte em uma cidade do interior de São Paulo. O leite materno está contaminado com agrotóxico e as mães amamentando seus bebês acabam contaminando o bebê recém-nascido. Com certeza. Aí a gente fala, mas o certo não é o aleitamento materno? Claro que é. Mas como saber se essa mãe está contaminada com agrotóxico? Porque é uma quantidade absurda do que a gente vê hoje, né? Tem que fazer o exame, né? Tem que fazer o exame, não tem jeito. Não tem como, não tem como. Tem que fazer o exame. Só assim a gente consegue avaliar o tipo de contaminação e da onde ela está vindo. E como eliminar e como eliminar, exatamente. Porque tem como a gente, a gente está falando tanto de contaminação, mas tem como a gente desintoxicar e eliminar tudo isso do corpo da gente, né? Tudo isso tem um jeito sim de estar eliminando, com certeza. Você falou que a partir da alimentação, Daniela, a gente consegue já um bom começo e eliminar tudo, né? Isso. Tá. Que tipo de alimento seriam esses? Olha, aqui eu separei por grupos, tá? De alimentos. Por exemplo, aqui as frutas cítricas, elas têm o poder também de estar eliminando pela urina. Alumínio, chumbo e cádimo. As frutas cítricas? Cítricas. A laranja, a goiaba, assim, a gente tem que entender uma coisa também. Algumas frutas a gente acha que elas são cítricas, mas em contato com o estômago elas viram alcalinas. É o caso do limão? É o caso do limão e do abacaxi. Que a gente fala, que bom, eles são cítricos, eu posso comer. Ele é cítrico, mas quando a gente engole, ele entra em contato com o estômago, ele fica alcalino. Fica alcalino. Aí tem outra reação química, muda todo o contexto. E a goiaba, embora a gente comendo, a gente não perceba que ela é cítrica, quando a gente come ela vira cítrica? Não, a goiaba é alcalina, ela vai continuar alcalina, só que ela tem antioxidantes. Por isso que faz bem também. Ela vai ajudar a estar eliminando os metais pesados. A manga também? A manga também. A manga, junto com o gengibre, ela tem uma ação de acelerar o nosso metabolismo. O que acontece com isso? As toxinas, elas ficam grudadas com a célula diposa, que é a gordura. Então, tem algumas técnicas que a gente usa de estar acelerando o metabolismo, para estar eliminando as toxinas que estão dentro da gordura. Então, a gente tem as células de gordura, e lá dentro dessa célula de gordura, as toxinas? As ficam as toxinas. É um processo inflamatório, inclusive, que tem que tomar, tem que prestar atenção também. Mas e através da alimentação, a gente consegue? Ou aí já são formas diferentes com vitaminas e aminoácidos? As vitaminas ajudam, Cátia. Ajudam também, né? Muito, tá? Inclusive, após as refeições, tá? Porque elas têm o poder de estar entrando em contato com nutrientes e estão eliminando também as fibras. São ótimas para estar eliminando toxinas também, tá? No nosso organismo. Os ômegas, as castanhas, os pistaches, tudo isso, além de ter o poder de eliminar as toxinas, eles ajudam nas ruguinhas, que a gente... A gente quer ficar com a pele mais bonita? Fica com a pele mais bonita. Com tudo que tem ômega 3? Tudo que tem ômega 3, inclusive as castanhas, a castanha do Pará, tá? A castanha do Pará dizem que ela é uma ótima fonte também, eu não lembro, acho que é selênio, é isso? Selênio, zinco e cobre. Que para nós, mulheres, isso aqui é importantíssimo para a gente garantir a saúde, também, depois, na menopausa, para quem sofre com TPM, diz que a gente tem que comer uma por dia, pelo menos, né? É de uma a três, né? De uma a três por dia. Isso. Tá. Aqui a gente tem a pimenta vermelha. Como que a gente pode... Pimenta vermelha? É, a pimenta do reino vermelho. Como que a gente pode usar? Eu coloquei essa pimenta junto com essa combinação pela questão de estar acelerando o metabolismo, tá, Cátia? A pimenta pode ser usada como temperos, eu gosto muito de colocar temperos frescos, tipo manjericão, hortelã, a salsinha. A salsinha é incrível, eu adoro salsinha. Ela tem mais vitamina C do que três laranjas. Um cunhadinho de salsinha tem mais vitamina C que três laranjas? Um pouquinho, assim, cortado junto com o tempero. Por que a gente usa suco de salsinha conjunto de laranjas? Eu retomendo. Eu tenho sucos de vegetais que são os melhores para estar desintoxicando o organismo. E a gente tem que perder essa falsa noção que, ah, algumas verduras só servem para a gente fazer picadinha, ensaladinha ou refogada. Um suco de couve com abacaxi, além de gostoso demais, faz um bem danado para a saúde, né? Tá, e coloca um gengibre também para estar eliminando tudo isso. Então, aqui a gente consegue com esses alimentos ter quais efeitos minimizados da contaminação por metais pesados? Isso. Quase a gente consegue. Quase todos. Quase todos. São combinações nutricionais funcionais. Tem algumas técnicas também muito usadas, inclusive lá fora, é de juntar os nutrientes de cada alimento, de cada grupo, para estar aumentando a disponibilidade. Então, é como se a gente oferecesse para o corpo da gente uma variedade grande de nutrientes e o corpo selecionasse o que ele quer, mas embora a escolha seja feita de uma forma aleatória, todos os ingredientes serão benéficos para o corpo da gente. Benéficos para o corpo da gente. Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. de carboidrato, tá? Arroz, feijão com suco de laranja. A laranja vai ajudar a absorver o ferro do feijão. Ah, então são combinações benéficas. São combinações de biodisponibilidade, exatamente. E quais que a gente está acostumado a fazer que não deveriam ser feitas? Por exemplo, massa com proteína ajuda? É, eu não gosto de estar misturando proteína com carboidrato, mas tudo bem. Eu vou te dar um exemplo. Arroz, vai, uma refeição linda e depois você toma um cafezinho. O cafezinho não é digestivo? É digestivo, mas ele vai bloquear a absorção do ferro. Então, eu não posso consumir o café depois da refeição? É recomendado que não. Uma hora depois? Tudo depende da combinação, né, Cátia, do que você está fazendo. Assim, tem estudos mostrando que sim, o ferro, depois de um café, ele não consegue ser absorvido. O mesmo ouvir dizer com açúcar. Esse hábito que a gente tem de almoçar ou jantar, depois comer a sobremesa, não é legal não. A gente só tem que comer a sobremesa umas duas, três horas depois. Exatamente. Isso que até engorda menos, né? Engorda menos porque são vias metabólicas diferentes. Tá? Um é absorvido num lugar, o outro no outro, dá uma... Então, não tem muito assim, isso não pode, aquilo não pode. Bom, salva algumas exceções quando você faz um tratamento de saúde. Agora, fora isso, isso não pode, aquilo não pode. Até tudo pode, desde que bem localizado, na hora correta e com combinação também que você vai se beneficiar mais. Com as combinações. Olha, o amelancia, ela tem muito magnésio. É recomendado na TPM, que a gente tem perda de magnésio, tá? O zinco, que é bom pra quem tá intoxicado por chumbo e alumínio, também o zinco, a combinação zinco, cromo e cobre. Zinco, cromo e cobre? Isso. E você encontra onde o zinco, cromo e o cobre? A gente encontra em vitaminas, né? Pra ajudar essa absorção e também em alimentos tipo o melão, tá? O melão cantalupa é muito bom, o alho, tá? Ótimo. Na nossa mostarda tem uma quantidade de zinco também. Na mostarda? Isso, olha que graça. Adoro essa mostarda. Eu adoro. Eu adoro mostarda. Isso aqui, mostarda em grão. Pra você fazer um peixinho, colocar uma mostarda. Eu adoro essa mostarda, ó. Eu coloco em todos os prêmios. E sai avançando. Eu adoro. Eu acho que o tempero, e aí a gente tem uma gama tão grande aqui no Brasil, a gente tem que encarar de uma forma diferente. Tem gente que acha que é a gordura que dá sabor. E não é, são os temperos, as ervas que a gente consegue incrementar o sabor do prato, né? Isso, sabendo usar, as ervas, além de elas terem fatores assim, funcionais, elas são muito mais saborosas. É verdade. E muito mais saudáveis, né? A suplementação, muitas vezes, claro, quando bem orientada pelo médico, é importante. O corpo precisa, algumas pessoas precisam de uma suplementação pra melhor absorção de alguns nutrientes? Sim. É recomendado algumas vitaminas pra estar ajudando na absorção. Porque nem tudo que você come, você absorve. Existe o fator do pH sanguíneo, então a gente tem que ir alcalinizando o nosso sangue pra estar absorvendo todos os nutrientes. Então só o sangue alcalinizado consegue ter uma absorção completa de nutrientes? A gente consegue, junto com o intestino, né? Que o nosso intestino é segundo o cérebro. A gente tem que cuidar muito do intestino, mesmo porque ele é um órgão que elimina as toxinas, né? E se a gente não cuidar bem dele, ele fica permeável e aí as toxinas que seriam eliminadas ficam rodando pro corpo da gente, né? Exatamente. E o mohache que eu tô vendo aqui? Mohache com carne moída é uma delícia, não sei se combina. Combina, você tá ótima, combina. Ah, eu adoro mohache. O mohache é esse brotinho de feijão aí, ó. Esse aqui, os brotos. Eu coloquei os brotos aqui como exemplo porque eles são fontes de minerais, tá? E os minerais, eles são um fator muito importante pra estar eliminando as toxinas. Tá? Então mohache com os pimentões, por exemplo, é uma combinação legal, acelera o metabolismo, elimina tóxicos também, abóbora, todos os tipos de abóbora. Ah, são benéficos também? São, além de ter o fator antioxidante que rejuvenesce, né? Ah, comer abóbora rejuvenesce? Vou viver de abóbora agora. Complementão. Eu adoro complementão. E uma abóbora, você faz um que bebe, tem coisa melhor? A carne seca pode? Pode. Ah, que bom. Tudo pode, assim, é a combinação dos alimentos, tá? Pra algumas pessoas faz, não faz bem, pra outras faz bem. Ali você tem a camomila. Ah, a camomila é um digestivo, tá? É digestivo? É digestivo. Olha que delícia, né? Eu adoro o chá de macaco. Eu adoro. E pode pra qualquer um? Diz que a calma também, né? Qualquer um a calma digere. Digere também. O chá verde tá aqui porque, além dele ter fatores benéficos, nutrientes, né? Antioxidantes. Já viu algum japonês acima do peso? Só os que lutam sumô. Só eles, né? A maioria é tudo magrinho. Qual o segredo? É o chá verde? É o chá verde. Mas eu vi uma pesquisa outro dia que dizia que o consumo excessivo de chá verde também pode ser maléfico, né? Tudo que é a mais faz mal, né? Não faz mal. Não faz bem, faz mal. Isso. Então o ideal seria o quê? Uma xícara depois das refeições? É, uma xícara quente. Quente? Quente. O calor do chá verde, ele tem o poder de estar bloqueando a absorção de gordura no sangue após as refeições. Então ele meio que limpa o estômago da gente das gorduras ingeridas? Ele ajuda a digestão e ele tem o poder de estar queimando aquela gordurinha que vai ser acumulada na absorção da gordura após as refeições. É, e normalmente ela se instala, vê o que dá, né? Não tem jeito, né? Aqui, ah, gergelim. Gergelim é bom também para as gergelinhas? É bom, são microminerais que tem na mostarda em grão, no gergelim, na linhaça dourada, ela ajuda no trato intestinal também, além de ser fonte de zinco. Mas a linhaça dourada, eu devo consumir lá em partida? Eu gosto dela ou assim, em cima de frutas, ou em forma de pó. Mas eu não sei se é verdade, porque a gente lê tanto para a internet, por isso que é bom a gente falar direto com quem entende, porque a internet é ótimo, mas também pode confundir a gente. Dizem que ela tem um óleo, a casquinha dela é muito forte, ela tem um óleo no centro dela, que é esse óleo que traz esses benefícios todos. Se a gente não bate, a gente não consegue absorver, né? Não, tem que morder ela. Tem que morder ela. Por isso que a melhor recomendação é ela triturada, né? Mas eu guardo num pote preto para não oxidar. Para a luz, né? Isso. Aqui a farinha dela? Isso, essa é triturada. Isso é uma delícia com fruta mesmo, né? Com fruta no café da manhã, mel. Muito bom. Ou com vitamina que você em casa... Ah, não tenho tempo de tomar café da manhã. Pega um liquidificador, põe umas frutas aqui, uma água de coco e mistura com... Ou leite. E mistura com essa maravilha? O leite. O leite, para algumas pessoas, ele causa intolerância alimentar. Uhum. Então, uma dica importante é estar substituindo pelo leite de cabra. A molécula dele é menor e ela consegue ser quebrada no nosso intestino. Me disseram uma vez, foi o doutor Márcio quando esteve aqui, que se a gente ferver o leite em banho-maria, tudo bem, demora para burro, mas enfim, a gente consegue partir essas moléculas que causam também a intolerância. Essa intolerância, né? Com certeza, é um truquezinho, né? Põe em banho-maria a sua leiteirinha e deixa lá até ferver o leite em banho-maria. Essas moléculas são partidas, né? São partidas e são digeridas, não causam aquela toxina que fica ali, que é fermentada, fica fermentada. Acho que a barriga da gente fica desse tamanho, né? Para quem tem intolerância à lactose, não é? Chá de gengibre é perfeito para isso. Ah, é bom, é? Perfeito. Ele é antigás, digestivo e acelera o metabolismo também. O iogurte também é um bom alimento? Olha, o iogurte é um ótimo alimento, com certeza. Tem que ver o teor de gordura dele. Ah, sim, como todos os alimentos, né? Como todos os alimentos. E é a dose recomendada diária do iogurte. Um por dia tá ótimo. Tá bom, já. Pela manhã já tá perfeito. Pra você começar bem o dia. E isso é importante, a gente nutre o corpo pela manhã. A gente fica tanto tempo sem se alimentar à noite, enquanto dorme, e aí tem gente que sai de casa, vai pro trabalho sem nada no estômago. Sem nada. Ficar muito tempo sem se alimentar faz com que a gente tenha um retardo no nosso metabolismo que resulta num aumento de peso. Tem que tomar muito cuidado em estar se alimentando a cada três horas, porque as pessoas confundem. Elas acham que ficar um longo período do tempo sem se alimentar... Vai emagrecer. Vai emagrecer. É completamente ao contrário. Tem que se alimentar a cada três horas. Direitinho. Direitinho. E os aspargos? Fonte de zinco, magnésio, cobre, tudo de bom. E principalmente ele, assim, fresco? Os verdes. Quanto mais verde, mais vitamina. Ah, é? Quanto mais verdinho, melhor? Quanto mais verde, melhor. Nas folhas também, os vegetais folhosos também. Tá. Aqui você falou da beterraba. Você tá falando desse prato, você falou do alho. O alho, a canela, a canela, a canela junto com o gengibre e um cházinho verde. Depois você me fala como vai ficar a sua pele. Fica com pele bonita? Ô, você fica. Gengibre, um pedacinho de gengibre. Deixa eu pegar um pedacinho pra gente ver o tamanho. Um pedacinho desse. Um pau de canela e uma quantidade de chá verde. Um panhadinho de chá verde. Pra uma xícara de chá. Vamos tomar depois? Vamos, vamos ficar com a pele bonita. Tira as ruguinhas, né? As rugas também. Ajuda, né? A eliminar. As toxinas que vão ajudar na pele também. Vão atuar na pele. Agora, é só bom lembrar que você tem que ter uma dieta equilibrada. Não adianta a gente falar que o gengibre faz bem, você passar a vida tomando só gengibre, né? Tem que fazer aquele prato colorido, como sempre os nutricionistas falam, né? Isso, colorido, funcional, colocando os nutrientes no lugar certo pra ter o poder de absorção. E uma variedade grande de alimentos a cada dia, né? Não ficar restrito só a determinado tipo, né? E isso é um dos fatores que causa intolerância. A gente comer sempre a mesma coisa. Sempre o mesmo, todo dia comer arroz, feijão ou a mesma fruta. Isso ao longo de um determinado tempo pode causar uma intolerância alimentar. E qualquer dúvida que você tenha, busque um profissional, porque aí sim ele vai poder te orientar. E não fique fazendo testes com a sua saúde, não. Vá, quem entenda, faça uns exames certinhos pra você saber como anda a sua saúde. E tenha pratos variados em casa, que é o melhor, né? Com pouca gordura e, claro, diminuindo a quantidade de açúcar, que sempre faz bem. Qualquer informação que você queira sobre o trabalho da Daniela Camp, você pode entrar em contato através do telefone 011-5096-3918. 011-5096-3918, é só ligar. Obrigada, viu? Te espero mais vezes, viu? Sucesso. Com certeza, obrigada. Gente, que legal. Ainda bem que eu adoro moiache com carne moída. Refoga uma carninha moída, depois que ela tá bem moidinha, bem refogadinha, coloca moiache e abafa. Ai, que delícia. Obrigada. Obrigada.